Não. Gente, repetindo aqui pra vocês o que eu falei ontem de pijama. É o seguinte, os níveis do Covid estão endêmicos. Tem duas informações importantes que vocês precisam ter. Primeiro, essa subvariante, ela está causando uma gripe leve. Talvez pessoas com transplante renal, talvez pessoas com mais comorbidade, não seria bem o Covid que estaria assim. Ele está vulnerável também a uma influenza, mas as pessoas que têm uma saúde razoável, esse vírus, essa subvariante, ponto número um, está se comportando muito leve. Ponto número dois, os níveis estão endêmicos. A gente ganhou a imunidade de rebanho. A gente passou por quatro surtos com variantes diferentes. Três surtos com variantes diferentes. E essa, como eu falei, em dezembro ia ser uma, eu usei o termo errado que é subvariante, mas ia ser uma cepa vacinal. E assim se mostrou. Lá na Europa e Estados Unidos, houve um pequeno aumento, sim, mas sem nenhuma repercussão. Então, não existe motivo pra pânico se informam que aumentou em 20% o número, ou 30%, o número de diagnósticos de Covid. Porque esse Covid não é aquele que tirou a minha, que eu virava à noite trabalhando com meus pacientes internados. Não é. Então, gente, vida normal, vamos continuar focando nos nossos objetivos. Então, vamos em frente com otimismo sempre.